Inscreva-se! Inscreva-se! Chegou, né? Faz quatro horas. Mudei meu bando na solo queue. Agora é sempre Evelyn. Eu bando a Evelyn? Tá, parabéns. Eu com o meu mouse bando a Evelyn. Porque a Evelyn... Tenta jogar de ADC contra a Evelyn aí pra você ver. Não preciso falar mais nada. É um champion bem chato, bem injusto pra jogar contra. E na maioria das vezes fica afidado no solo queue. Tô bonito hoje, são seus olhos, cara. Você acha desse tudo novo Urgot? Ahn... O pessoal tá falando que tá bem forte esse Urgot. Tá bem quebrado. Pior que tem skin que muda muita coisa mesmo. A Lux tem umas skins dela que são muito excitadas também. Que é difícil de você ver a skill. Tem uma dela chinesa e a elementar tem uns elementos que só fica mais difícil. Não, tem uma Lux chinesa. Uma skin dela. Quando é bom pegar válida ADC? Quando você tá contra uma lane que não vai, tipo, te pressionar tanto. E... Quando falta um pouco de AP no seu time, é bom também. O mais fácil... A ADC cara mais fácil de jogar barra carregar depende muito de você. Do que você gosta de jogar e do que você joga bem. Melhor ADC do patch? Tem muitos ADCs que estão fortes. Lucian, Kalista, Tristana, Vayne... Se Pazaya volta nesse patch. Não sabemos ainda porque o Cebelo tá no patch passado. Você tá contra o Duke, eu tava ontem. Esse cara chama Mordekaiser e os potes dele chamam Mordekaiser também. Ai, meu Deus. Vocês são horríveis. Pera, jogam bots esses dois. Tem um Lucian, deve ser mid. Literalmente é um cara que era Mordekaiser e Terry, que só jogavam essa lane. Tava com isso aqui, véi. Nome dos dois caras é Mordekaiser. Foi um lane massivo. Deve ser a mesma coisa. Ah, tipo, o solo aqui tá muito ruim, véi. Deu resgate de elo, mas tipo... Eu não conheço ninguém, as pessoas que eu tô caindo e é só jogo troll, tá ligado? Tipo, é só pique lixo também. Olha isso aqui, véi. Parece que eu tô, sei lá, véi. No... Prata 5 ou 4. Se o jogo demorar um pouquinho, aí você ganha o jogo sozinho. É, então. Por isso que eu piquei. Por isso que eu piquei tristando. Essa lane aqui eu vou tomar push, mas... Só que depende, né? Mastery... Se o Mastery der o true reset auto-ataque e ele estiver forte, eu... E cad que eu tomo? Não, é Lucian e o Taric. Ah, que chato. Eu piquei pensando que fosse Mordekaiser, bot. Cara, eu não acho que vai inviabilizar o EZ. Acho que ele vai continuar sendo usado, até porque... Ele ainda era usado com a build antiga dele, de uma gota só. E todo mundo gostava. A questão é que essa build de duas gotas era quebrada nele. Quebrada. Tem gente fazendo a build antiga, de só uma gota. Esparador Rei, Manopla ou Trinity. Normal. Tem gente fazendo essa build, só que fechando ela com AP. Sabe? Ao invés de Esparador Rei e a Gunblade. Aí tem gente que faz Luden Eco. A bota de Magic Pain. Então tem umas variações aí e talvez descubram alguma outra build. Uh, farmei tudo, porra. Tá bom. Tá tudo bem. Nice. Não perdi o Minion ainda. Nossa, o cara vai ficar tomando muita pressão, bot. Holy shit. Eu pulei no Lucien ali porque o Taric tava sem... tava sem stun. E eu já tinha uma bomba nele. Nice. Pumba! Pumba! Meu wave ficou ruim, infelizmente. Não, 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 não. Ele tem ult. Tomar cuidado agora. Flash Lúcia. Não, meu jungler tá mó bem. 3-0. Oi, Rafael. Mostrarei. Aqui estão as runas que eu estou usando. Pressione um ataque. Cura excessiva. Lenda, linhagem. Opte Misericórdia. Aí depois inspiração. Calçados mágicos e entrega de biscoitos. Não dá chute assim não, pô. Se eu critar vai doer, mano. Isso, o cara ultou a wave. Estou rico, muito rico. Faz essa porra desse drag aí, mano. O cara já fez o Heralta, velho. Eu ia swappar pra pegar o Heralta e botar lá em cima. Ai, o nosso mid tá muito fodido. Ok, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Swap. Tem que tomar cuidado nesse jogo. Se esse Master ele ficar forte, ele carrega. Ele tem um Tark com ele. Lulu, preciso de você. Preciso de você, velho. A Zoe pode estar aqui ainda, cara. Ó, não voltou mid, hein? Tá, tá mid. Polítela, ele se exhaust antes. Ah, nice. Galera, um bot. Poderia ter me ultado antes agora também. Ela tinha que ter ultado assim que eu tomei o stand no mato ali. Porque eu não teria tomado danos, cara. Mas acontece. Ele falou que não tava smartcast out dele. Esqueci de mudar minha trinket, mas tá ok. Deixar a Akali mid mesmo. Pressionar full top. Ah! O Silas ultou, cara. Eu não tava entendendo como que a gente tinha o fantasma do Mordekaiser. Eu tirei o Mordekaiser. É hoje mais tele. Ah, filha da puta Tempo nojento, velho Era meu penta agora, foi muito pouco que eu andei meu rio Oh, esse... Ah, morreu Esse Silas, ele combou muito bem ali, velho O cara é muito rápido, fucking zoe Sai daí, velho, sai daí, cara Que porra é essa, mano? Tá muita sacanagem Ali eu não pude só pular igual um louco Pra frente Eu não vi que ela lute a ult ainda, senão eu continuaria batendo, Luci Ah, mano Podia ter simplesmente dado o jump ali, né? É que se eu dou o jump, eu dou um pouco de tempo de reação pro cara Eles podem rushar a bar, não vai? E é sério Ainda bem que eu tô de olho no game, né? Lidos como livros Eu ia falar lidos como um livro, mas ia ficar estranho Ah, ok, é lidos como um livro fica melhor na real Não lidos como livros Mas eu tô com muito gold Querei base completo Mas a call deles não foi ruim, não Era um timing bom, por isso que eu cogitei Livros como um lido Tchau 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 Tchau